Se você quer conquistar o coração do seu amor, vem aqui na munição, que está a solução. E ainda sobra munição pra aquele jantar. Hum, com esse charme vai longe. Aliás, atualmente, ó, ela já é uma grande tenista, vende um monte de roupa aqui na munição. Tem quantos anos? Dez. Dez anos. Namorado não tem ainda, né, Stephanie? Então, olha, daqui a cinco anos você pode mandar sua carta pra namorar com a Stephanie. Tá bom? Daqui a cinco anos. Tá jóia. Gente, a loja é nota 10. Ela tem preço de arrebentar e a qualidade é boa, não é, Stephanie? É ótima. É ótima. Eu tenho certeza que você vai gostar. E a namorada vai ficar feliz, o namorado vai adorar. E é como a Stephanie falou, vai sobrar dinheiro pra você levar, olha, num programa nota 10. Essa jaqueta aqui em soft, eu vou mostrar pra vocês, depois que eu iludo, é uma passeada pela loja. E tá com preço muito bom. Tá saindo quanto? Dezessete e noventa e nove. Dezessete e noventa e nove. Olha que bonita, gente. É esse preço? Dezessete e noventa e nove? Barato, hein? Muito legal. Olha aqui atrás esse bordado. Qualquer uma. Tem vários modelos. Camiseta, gola olímpica, golinha alta, né? Super transada, saia quanto cada uma? Nove e noventa e nove. Nove e noventa e nove. Calça, cigarrete, quanto, Stephanie? Dezessete e noventa e nove. Dezessete e noventa e nove. Tem várias cores. A calça de moletom da munição é maravilhosa, tá vendendo muito, faz sucesso. Bolsinho lateral, elástico reforçado, cordinha na cintura e bolso atrás. Quanto, Stephanie? Nove e noventa e nove. Nove e noventa e nove. Aproveita. De segunda a sexta-feira, das nove às sete, no sábado, das nove às seis, no Cambuci, a rua Teodureto Souto, 310. Ela é paralela à linha de Vasconcelos, na altura do número 500. Tá? O telefone qual é? Dois sete e oito cinquenta meia quatro. E tem a rua Augusta, dois mil seiscentos e trinta e três, loja de um a seis, entre Oscar Freire e Lorena. Telefone? Dois oito zero, um dois, cinco oito. Munição.